Música Onde há fumaça, há um chá bem quentinho. Para aguentar noites em claro rezando, monges budistas tomavam o estimulante chá verde cheio de cafeína. E faz mil anos que a bebida foi levada da China direto para a terra do sol nascente. Lá se transformou no principal ingrediente de uma tradição que simboliza o país. Na cerimônia do chá, a gente tem a culinária, tem a arquitetura, tem o jardim, tem a caligrafia, tem a cerâmica, a etiqueta, a vestimenta. Então, quem quer conhecer a cultura japonesa, conhecendo a cerimônia do chá, ela vai estar em contato com toda essa cultura do Japão. A cerimônia busca harmonia entre as pessoas e a natureza. Um momento de demonstrar respeito, celebrar a pureza e encontrar a tranquilidade. Praticando o chá, temos a elevação espiritual do indivíduo. Cabe ao convidado apreciar o chá, reparar nos utensílios e na decoração simples. As regras e a filosofia da cerimônia foram estabelecidas no século XVI e até hoje são as mesmas. O que antes era um hábito tipicamente oriental, virou moda no mundo inteiro. O simples chá se sofisticou. Só nesta loja, aqui em São Paulo, são vendidos mais de 100 tipos de chá verde. Um luxo como o jokuro kimigayo, que quer dizer gotas de orvalho em japonês. Sabe quanto custam 20 gramas? 350 reais. Por que é tão caro? Ele é plantado a 700 metros de altitude do Monte Fuji. Só é colhido por mãos femininas. O sabor? Baunilha suave com amêndoas verdes. Mas a origem de todo chá verde é a mesma. Um arbusto trazido para o Brasil pelos imigrantes japoneses. Na década de 30, no Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo, colonos japoneses começaram a plantar a camélia sinensis. É dela que vem o chá preto, com folhas fermentadas, e o verde, feito a partir das folhas secas, logo depois da colheita. Esse processo de produção do chá verde mantém os nutrientes da planta, que ajudam a prevenir doenças. O chá verde pode ser considerado um alimento funcional, porque ele tem um componente imbiativo, que é uma catequina, que é um potente antioxidante. Ele pode reduzir doenças cardiovasculares, impede a oxidação do LDL e colesterol. Ele está sendo bastante utilizado para sistema imunológico, então ele aumenta as defesas do seu organismo contra doença, principalmente em caso de gripe. Para fazer efeito, o recomendado é tomar de 4 a 6 xícaras, de preferência durante o dia, para não perder o sono. A pesquisadora da USP diz ainda que vários trabalhos relacionam chá verde ao emagrecimento. Você toma um copo de chá verde antes de fazer o exercício físico, essa queima de calorias é muito maior. Então a gente pode dizer que ele é um coadjuvante na redução do peso. Lógico que não existe milagre, desde associado a uma dieta adequada e a um estilo de vida saudável. Com fama que faz bem à saúde, o chá verde virou bebida industrializada e matéria-prima de doces, sorvetes e até de produtos de beleza. Este spa criou um pacote completo à base de chá verde, banho de ofurô, massagem e máscara facial. Ele é muito indicado, então, para tratamento de peles oleosas, aumentando o vício, a luminosidade da pele. Lídia, cliente fiel, sente os efeitos na pele. O ofurô com chá verde, a gente se sente revigorado, então tem um momento relaxante, em seguida da massagem, então o efeito fica redobrado. Sabe que nova. Novíssima, dá para enfrentar qualquer problema. Novíssima, dá para enfrentar qualquer problema.